O Mãe está gravando? Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Pessoal, hoje aqui nós vamos fazer uma sobremesa com dois ingredientes Na verdade é a sobremesa da VNB, né? Quem conhece a VNB aí? Todo mundo! E ela fez lá uma proposta no canal dela, ela fez essa sobremesa, aliás, né? Com todo o glamour que a baiana tem, ela fez essa sobremesa aqui E falou que se alguém quiser se replicar, ela vai compartilhar lá na comunidade dela Então atenção, você que tem canal, fica aí a dica pra você Mas o importante aqui é realmente a gente estar fazendo algo muito simples e muito saboroso E muito rápido, gente, muito prático Aliás, rápido não é porque vai ter que gelar, vai ter que endurecer, né? Mas é muito prático realmente, você não vai ficar aí morando na cozinha Então vamos lá, aqui ó, eu tenho dois pacotinhos de gelatina de morango Que eu já deixei preparada anteriormente, agora eu só cortei, ó E coloquei ali na minha taça Dois pacotinhos de gelatina de morango Eu tenho duas caixinhas de creme de leite, que deu 400 gramas 500 ml de água quente E dois pacotinhos de gelatina de maracujá Ela usou lá a gelatina de morango E pra fazer o creme, ela usou a gelatina de limão No entanto, né gente, ela tá lá na Itália O limão que eles devem usar lá deve ser o siciliano Ficou uma cor amarela E eu quis realmente fazer muito próximo da dela Por quê? Eu até pensei em fazer diferente Mas eu quis fazer próximo Ela costuma muito usar uma frase que eu já tenho de cabeceira faz tempo, né? Que nada se cria, tudo se copia Porque tudo que tinha pra ser criado já foi Só que mesmo copiando, gente, nunca fica igual A gente pode fazer aí idêntico Seguir ao pé da letra Mas cada um tem o seu toque, cada um tem a sua mão Enfim, fica diferente Por isso que eu resolvi fazer bem parecida com a dela Então nesse primeiro momento eu tô ali com a minha gelatina pronta Vou dissolver aqui, ó Eu tenho 500ml de água quente Minha mão passou bem na frente de vocês ali, né? 500ml de água quente e dois pacotinhos de gelatina de maracujá Só vou mexer ali e já volto Gelatina dissolvida Eu vou colocar aqui no meu liquidificador Tá quente ainda, mas não tem problema não Na verdade, eu já tinha feito essa receita aqui de outra maneira, né? Aqui tem o nosso creme de leite Vou raspar a vasilha E vou colocar, bater Gente, eu gosto de bater bastante Porque a consistência dela fica muito boa Já na hora que você tira, ela já tá começando a endurecer Então vou raspar a minha vasilha e bater esse creme Tudo bem misturadinho aqui Eu vou agregar aqui na nossa gelatina Então tá aqui uma sobremesa com dois ingredientes Gente, a base foi essa, né? O que nós usamos aqui? Creme de leite Creme de leite e gelatina Apenas isso Então tá aqui, eu vou dar uma Ajeitadinha aqui na minha vasilha E vou colocar isso aqui gelado Isso aqui já tá pronto Assim que você tiver com ela geladinha Já tá uma sobremesa deliciosa Porém lá a Baiana é retada, né? Ela gosta de coisa boa Ela gosta de coisa bonita Ela fez lá as decorações dela Dela maravilhosas, né? Ela fez com tangerina, com mel, com chantilly O VNB deu vontade, viu? Ficou muito apetitosa realmente E então eu vou fazer o quê? Eu quis chegar aqui só nesse primeiro momento Pra você ver Que a receita realmente é só isso aqui O que vinha agora é por sua conta, né? Por sua conta e risco Com o que você tiver aí na sua casa Então enquanto gela aqui Eu vou pensando O que nós vamos pôr aqui em cima Pra dar aquela decoradinha E talvez agregar sabores Então eu vou pôr gelar E não sei se daqui umas 3 ou 4 horas Ou até amanhã Eu volto pra finalizar o vídeo Pessoal, hoje ainda é hoje Olha, ficou 4 horas na geladeira Já tá bem firmezinha aqui Então, ó A nossa sobremesa tá pronta Gente, a minha taça Tá suadinha aqui Mas é porque saiu da geladeira agora, tá? Olha, virou um mousse aqui em cima, né? E tá pronta Mas como a gente gosta de incrementar Vamos lá O que eu escolhi aqui? Eu escolhi um pouco de morango Gente, eu queria mais Mas, infelizmente, metade da minha caixinha Veio danificada Veio estragadinha Esse daqui foi o que eu consegui salvar Mas eu gostaria de ter um pouco mais Então aqui, opcionalmente Eu vou tá acrescentando morango Um pouquinho de suspiro Porque eu acho que suspiro e morango É uma combinação muito boa E como o meu morango tá bem ácido Eu vou tá acrescentando aqui também Um pouquinho de leite condensado Então eu vou pondo aqui, ó Não é muito não, tá gente? É só realmente... Como eu falei pra vocês Que eu anteriormente Eu já tinha feito Essa receita Muitas vezes, né? Mas a diferença É que não batia só a gelatina Com o creme de leite Batia também com o leite condensado Então esse docinho aqui Não vai sobrar não Vou acabar de cobrir E já te mostro Prontinho, gente Na medida do possível Eu acrescentei ali O morango e o suspiro E agora eu vou servir Uma tacinha pra vocês Tá bem firminha Ai que delícia Olha só Olha o moussezinho aqui no meio O mousse e a gelatina por baixo Gente Muito bom, né? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Que você possa aproveitar E até o próximo